Quero te falar sobre o Senhor Que sofreu tão grande dor Tudo por você, sem nada temer E com dor no coração Não existe outro amor Maior que o do Senhor Que mesmo sem merecer Morreu na cruz por você Com cravos nas mãos E amor no coração Tanta angústia por você Querido irmão Sei que tudo aconteceu com o rei dos judeus Que nada fez pra merecer A multidão gritando então Vamos crucificá-lo A dor entrou em cena Não existe outro amor Maior que o do Senhor Que mesmo sem merecer Morreu na cruz por você Com cravos nas mãos E amor no coração Tanta angústia por você Querido irmão Não existe outro amor Não existe outro amor E amor no coração 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 Não existe outro amor E amor no coração